Lá na região dos Andes, a mais de 4 mil metros de altitude, tem uma raiz brotando aos montes. E no Brasil, seu nome se espalha nas redes sociais como milagroso. É a maca peruana. Meu nome é Renata Moura, eu sou repórter da BBC News Brasil em Londres e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como uma investigação que eu fiz durante um mês revelou uma série de irregularidades na venda de kits para engravidar usando a maca peruana. São potes cheios de cápsulas anunciadas como o número 1 do mundo para fazerem engravidar. Rápido, pra já, em 30 dias ou até menos. E tudo natural. Será? E lá no fim do vídeo eu conto que a agência reguladora dos Estados Unidos encontrou escondido em um lote de maca. Mas o que é a maca peruana e como nós, a BBC, chegamos nessa história? Entra comigo no Instagram. Eu acompanhava algumas discussões para uma reportagem sobre gravidez e digitei a palavra no campo de buscas. Olha o que apareceu. Perfis como esses associando a gravidez à maca peruana. Eu nunca tinha ouvido falar desse produto. Mas nesses perfis aparecia como inovação infalível. Também me chamou a atenção de cara anúncios afirmando que o método é liberado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que no Brasil é quem aprova ou proíbe medicamentos. Fui pesquisar um pouco mais. Palavra-chave, maca peruana mais Anvisa. E aí eu cheguei no primeiro link da agência, contrapondo essa história. Ele dizia que propagandas irregulares de maca peruana tinham sido suspensas. E por quê? No Brasil, a maca só pode ser vendida como alimento. Como medicamento, não. No caso do kit para engravidar. Para ser medicamento, o produto precisaria passar por uma análise específica para testar sua efetividade, qualidade e a segurança do consumo entre seres humanos. Os produtos vendidos como kit para engravidar não têm esse registro. Sabe lá se pode ter mais alguma coisa misturada ali. A venda de produtos sem registro é uma infração sanitária e um crime contra a saúde pública. As informações detalhadas na reportagem foram enviadas à área técnica da Anvisa e estão sendo investigadas. Agora, afinal, o que é maca peruana? É uma raiz produzida e exportada principalmente pelo Peru. Eu dei uma olhada nos dados de exportações. São atualmente toneladas por ano, saindo lá dos Andes para cerca de 60 países. O principal importador, os Estados Unidos. No ano passado, o Brasil passou a ser o segundo maior comprador da maca peruana. O governo peruano divulga o produto como o superalimento que ganhou o mundo. Chega a dizer que, pela história, ele ganhou o status de valioso a partir da época colonial, quando os incas pagavam seus tributos às autoridades espanholas, usando a maca como moeda. Existe também uma crença muito antiga no Peru de que ela melhora a fertilidade e virilidade. O problema é a falta de comprovação científica no suposto incentivo à gravidez. A venda irregular da maca em kits de gravidez começou a brotar com força nas redes sociais a partir de 2018. O alvo são mulheres que querem, mas não conseguem engravidar. Uma delas, que eu entrevistei nessa reportagem, comprou o produto com a ajuda de um perfil de Instagram, depois de ver uma série de postagens positivas disseminadas no Facebook, no YouTube e no Google. A mulher que eu entrevistei comprou o kit por intermédio de um perfil chamado engravidar.maca peruana. Depois da reportagem, esse perfil trocou de nome duas vezes e agora sumiu do radar. Ana passou a tomar duas cápsulas antes do café da manhã e duas antes de dormir. O marido também. Essa dosagem, aliada à prática sexual de duas a três vezes por semana, tendo de um a dois dias de descanso, segundo postagem da página, torna provável engravidar ainda nas primeiras semanas. Segundo a ciência, não existe nada comprovando isso. Eu conversei com a presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, Nilka Donádio. Qualquer anúncio no sentido de que a paciente engravida em até 30 dias, isso não existe. Porque a própria natureza humana, o indivíduo mais fértil, tem uma chance mensal de gravidez que gira em torno de 25%. Então, você não pode dizer que uma maca peruana consegue transformar o ser humano num indivíduo super fértil. Então, eu não posso dizer que uma mulher que vai tomar maca peruana vai engravidar em 30 dias. Mas isso não existe. Isso é impossível. Isso tá errado. Não tem o menor cabimento falar isso. Os especialistas que eu consultei dizem que há poucos estudos sobre os efeitos da maca e que os que existem apresentam estatísticas pequenas. Nos anúncios, o que aparece é o oposto. A BBC News Brasil verificou que o estímulo ao consumo ocorre através de propaganda enganosa e sem comprovação científica. Outros dois problemas nesse comércio. Fui atrás da história de uma consumidora satisfeita. Veja esse exemplo. Ela se identificava como Ana Paula. Diz que tomou a maca e engravidou após 10 anos de tentativas frustradas. Utilizando uma ferramenta de busca reversa, eu descobri a verdadeira dona da foto. A escritora americana Leslie Kiesel, que foi roteirista e produtora em uma série disponível na Netflix. Leslie me disse que o depoimento é totalmente falso. E que conversaria com seu advogado a respeito. O outro problema é que os vendedores usam as redes sociais para levar consumidores para lojas online, o que contraria as regras dessas plataformas. Eu encontrei 52 perfis estimulando a venda dos kits no Instagram. No YouTube, canais com milhares de inscritos e visualizações. No Facebook, o assunto caiu na boca de mulheres em um grupo com quase 100 mil membros. Uma resolução da Anvisa que proibia um dos kits, o Once Prime Red, marca peruana, é descumprida em vários perfis. Agora, voltando aos Estados Unidos. A FDA, que é a agência reguladora, me disse que não é porque um produto alega ser natural que o consumo é seguro. E chamou a atenção para um alerta que divulgou recentemente aconselhando os consumidores a não comprarem ou usarem o produto perumaca, independentemente de onde é fabricado. A agência não deu detalhes do que o produto prometia, mas disse que na inspeção de um lote havia uma substância não declarada. O ingrediente escondido, o sildenafil, é o Viagra. Um perigo, segundo a FDA, é de ele interagir com nitratos encontrados em alguns medicamentos e reduzir a pressão sanguínea de quem toma a níveis perigosos. Tipo o estado humano sem saber. Pessoas com diabetes, pressão alta, colesterol alto ou doenças cardíacas ficariam em risco. Nos homens, a causa mais comum de infertilidade é a varicocele, uma dilatação anormal das veias dos testículos. Nas mulheres, o problema mais comum é a endometriose. Outras comuns são a presença de miomas ou pólipos no útero. E o que a presidente da Sociedade Brasileira de Fertilidade disse é que a preocupação é a pessoa confiar nesses métodos e não buscar ajuda a tempo para resolver o verdadeiro problema. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a minha reportagem que tem mais detalhes sobre a minha investigação. E não deixe de acompanhar a BBC News Brasil no YouTube, no Facebook, no Instagram e, é claro, em bbcbrasil.com. Até a próxima!